Uma flecha por chegar ao seu destino Um tiro no instante de alcançar a sua presa Um equilibrista sobre a corda Entre a glória e o desatino Um rio de aquas revoltas reventando uma represa A poesia é um espelho Entre um velho e um menino Essa vela que se acende Essa outra ainda acesa Uma tarde de verão Sombra fresca e sol abrindo Uma chovisa de inverno Acinzentando a natureza Muito mais que a voz É essa alma que me pedes Muito além da escrita É um alvo mais profundo Uma balança que não pesas Uma régua que não medes Um fundo de poço Mas de poço sem perfuma Um poeta recitando igual se fosse um arquimedes Também um poema Um só E eu morrerei O mundo Pessoal, esse trabalho assim que a gente vai fazer hoje Vai tratar um pouquinho do que é a poesia Sem conseguir, de certa forma, definir Porque não há definição da polícia É um milhão que me dá Apoio 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 Obrigado.